Essa mina me deixa louco Gosto do cruz do mel na boca dela eu fico louco Na alma do corpo dela a gente se entende Coração criminal roubando duas mentes Eu totalmente louco ela meio consciente Eu fico louco Dessa loucura de mulher Encosta a cabeça aqui no ombro bebê Eu choro aqui o vinho só pra cuidar de você E frevo ali mais tarde pra você se distrair Esquecer dos problemas e focar só aqui É vibe louca de quebrada ganhei sua atenção House fechada, shake list, kitzão Guerrilheira nata ela, dona da madruga É ela o seu olhar congela, não cai no conto da cinderella Minha cama busca o que nunca encontrou No estilo colombiano ela viajou E pra curtir frevo não tem hora Quebrou tudo depois que a timidez foi embora Entendeu de uma vez por todas que amor não se implora Azar de quem perdeu? Azar de quem perdeu? Agora senta e chora Tequila aquece o corpo ela dança em cima de mim Os gritos me entorpecem, nossa noite sem fim Tequila aquece o corpo ela dança em cima de mim Tequila aquece o corpo ela dança em cima de mim Os gritos me entorpecem, nossa noite sem fim Sem fim, sem fim, sem fim Essa mina me deixa louco No estudo pôs o mel na boca dela eu fico louco No aroma do corpo dela a gente se entende Coração criminal ocupando duas mentes Eu totalmente louco ela meio consciente Eu fico louco Nessa loucura de mulher Tchau